Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Incentivar o empreendedorismo entre os beneficiários do Bolsa Família é um dos objetivos do programa Progredir, lançado recentemente pelo governo federal. As iniciativas pretendem oferecer ferramentas para que os inscritos em programas como o Bolsa Família possam conquistar a independência financeira. Melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar autonomia financeira para elas. Esse é o objetivo do Progredir, plano que vai oferecer um milhão de vagas de formação profissional, além de facilitar o acesso a postos de trabalho para jovens beneficiários do Bolsa Família e para quem quer investir no próprio negócio, vão ser disponibilizados 3 bilhões de reais em microcrédito. Daquelas pessoas que estejam no Cadastro Único, que poderão tomar esses empréstimos para fazer um pequeno empreendimento. Uma costureira que vai comprar tecido em grande quantidade para poder diminuir custos, alguém que vai colocar uma carrocinha de cachorro quente, uma carrocinha de pipoca, ou enfim, pequenos empreendimentos que possam ajudar aquela pessoa a ter maior renda, a ter maior independência e que possa prover o sustento da sua família de forma mais adequada. A ideia do plano não é excluir os participantes do Bolsa Família ou de qualquer outro programa do governo federal. Depois de conseguirem um emprego, fazerem um curso de capacitação ou terem acesso ao microcrédito, os beneficiários do programa vão poder permanecer no Bolsa por até dois anos e voltar a receber o benefício caso não tenham mais renda. Para se cadastrar no Progredir, é preciso estar no Cadastro Único do Governo Federal. A inscrição é online em www.mds.gov.br.progredir. Lá, basta clicar em uma das três opções. Na primeira, é possível procurar um emprego e verificar as vagas disponíveis, além de uma ferramenta para elaborar o currículo. Na outra aba, a qualificação, que oferece cursos em diversas áreas. Por fim, o acesso ao microcrédito de até 15 mil reais para investimento em pequenos negócios. E agora há pouco, em São Paulo, o presidente Michel Temer participou da entrega de 225 ambulâncias para a renovação e ampliação do serviço do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Durante o evento, Temer comentou os bons números da economia, com o aumento da criação de vagas e os esforços do governo para colocar o país nos trilhos. O número de ocupados, aqueles que obtiveram alguma ocupação neste último trimestre, chegou a 1.320.000, não é? Ou seja, a economia está reagindo. Quando eu vejo a Bolsa de Valores atingir o seu pico, 76.200 e tantos pontos, coisa ímpar, jamais obtida desde que se instalou o índice. Eu digo, o que é que significa isso? Significa confiança no nosso país. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.